Começando o programa Os Vônus da Bola, lógico, dando uma dica maravilhosa pra você que tá preparando tudo pra viajar no final deste ano com a família. E claro, você tem que comprar um carro novo, um carro top de linha, com todas as procedências possíveis. E lá na Interlagos Automóveis você encontra esta belezura e muito mais, né, Gabriel? Bora pra cá, Gabriel. Fala, Júnior. Dani, Gabriel, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, obrigado a todos. Fala pra gente dessa máquina, desse Nivus aqui. Então vamos lá, hoje eu trouxe... Motor Turbo. Motor Turbo. Hoje eu trouxe um carro, cara, sensacional. Júnior, um carro sem palavras. Um carro que é mais fácil falar o que ele não tem do que ele tem. Verdade, boa, boa. Estamos aqui com um exemplar, ano 21, 21, versão Highline, versão top de linha, versão mais top que você pode ter do Volkswagen Nivus na sua casa. O Júnior tá embarcado aqui. Júnior, repete pra mim, por favor, pra quem tá em casa assistindo, qual que é a quilometragem desse carro? Pessoal, a quilometragem dessa máquina, apenas 23 mil quilômetros rodados aproximadamente. O carro é praticamente zero. Zero. Motor 1.0 Turbo. 1.0 Turbo. É um Nivus top de linha. Não, o painel é maravilhoso. Painel totalmente digital. O multimídia 100% digital. Temos rodas em liga leve. Os faróis são full LED. O pisca em LED. O carro, ele tem piloto automático adaptativo, ou seja, ele para e anda sozinho. Ele tem todo aquele auxílio. E uma baita tecnologia embarcada nesse carro. Questão de segurança, motor, conforto. Temos aqui um carro alemão, da engenharia alemã. Excelente exemplar. Volkswagen. Agora fala pra gente as condições pra galera que tá querendo trocar. Júnior, importantíssimo você ter ressaltado isso. A gente é uma das únicas, se não for a única loja do estado do Mato Grosso do Sul, que é credenciado por todos os bancos. A gente tem um ótimo relacionamento. Então a gente consegue brigar por uma taxa, financiamento pra você. Ah, Gabriel, mas meu score tá baixo, eu não tenho entrada pra dar. A gente pega seu carro como entrada. A gente financia 100%, sem entrada a gente consegue. Quer dar um carro na troca, a gente pega seu carro na troca. Pega também o carro na troca. A gente faz de tudo pra ajudar você a você adquirir o seu sonho. Porque a gente não vende só carro, a gente vende sonhos aqui, né? E obviamente sempre pensando, né, Gabriel? Sempre pensando. Nas condições das pessoas que vão fazer a compra do bem. O carro é um bem. E o trabalho de assessoria feito pela Interlagos, ele é maravilhoso, porque eles estudam no mercado várias possibilidades de taxas mais baixas pra você fazer uma aquisição, mas que não vai te onerar tanto. Eu achei muito bacana esse trabalho que vocês fazem. Exatamente. De entregar pra pessoa que tá comprando o carro a condição que cabe no busco. Exatamente. Tava falando com um cliente agora, que ele tava vendo outros níveis em uma outra loja, que a parcela ficou R$ 1.700. Olha isso. Passei uma simulação pra ele rapidinho, ficou R$ 1.300. Uma diferença de R$ 370, R$ 400 em uma parcela. E você vê isso ao longo de várias vezes. Faz uma diferença tremenda. Essa unidade ainda tá na garantia de fábrica, mas a maioria, 90% de nossos carros em estoque, tem garantia de dois anos, garantido pela Gestalto. A gente também é credenciado pela Gestalto, então você sai com o carro com garantia. E ainda mantém a minha palavra e a minha promoção aqui pra todos que estão assistindo. Tanque cheio? Tanque cheio e transferência grátis. Hoje se você for fazer uma transferência, você vai pagar em média entre R$ 1.200 a R$ 1.400. Aqui a gente vai entregar o carro já transferido pra você, tudo certinho, incluso o despachante. E fora o tanque cheio pra você seguir a estrada. Pessoal, as condições são imperdíveis. Fala pra gente o WhatsApp pra galera entrar em contato lá. Vou falar o WhatsApp, pode anotar o meu aí. Tá 679-84-43-2705 ou o da loja pessoal, 33-322-4386. Só chamar a gente aí, tamo no Instagram também, Interlagos Automóveis. E lá tem todo o nosso histórico, nosso dia a dia, novidade que entra. Já que você tá bom já, olha pra aquela câmera e fala assim, roda o VT pra gente, fala. Roda o VT pra gente. Roda aí, roda aí. Roda aí. Interlagos Automóveis. Sua escolha é inteligente em venda, compra e consignação. Confiabilidade e qualidade. Somos a revenda de confiança pra aqueles que buscam veículos de alto padrão a preços acessíveis. Variedade de marcas e modelos. Inspeção e garantia. Atendimento personalizado. Financiamento facilitado. Transparência e honestidade. Seu próximo veículo está esperando por você, na Interlagos Automóveis. Inter... Aí pessoal, Interlagos Automóveis. As condições estão aí, que faladas pelo Gabriel, agora é só realizar. Só realizar o som e a gente está aqui pra ajudar vocês aí. Pra facilitar. Pra facilitar. Grande, grande, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Um abraço e bom vocês pra todos nós. Só que pra que time, Gabriel? Eu? Opa, Corinthians, né? Ah, Corinthians! Corinthians, valeu.